Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Lelis e vamos resolver uns exercícios aqui para a folha dirigida. Eu espero que você possa acertar essa questão. Essa questão, ela fala sobre a administração pública, mais precisamente, o tema desconcentração administrativa. Portanto, vamos analisá-la. A desconcentração administrativa quando se destaca determinado serviço público do Estado para conferi-la a outra pessoa jurídica criada para essa finalidade. Bem, essa questão está errada. Por quê? A desconcentração, ela é uma distribuição interna de competência. A desconcentração é uma distribuição interna de competência, uma técnica de aceleração, a fim de encontrar o princípio da eficiência, que é o melhor desempenho possível, desempenho célere e com qualidade. A desconcentração, ela pode ocorrer tanto na administração direta, quanto na administração indireta. Só que ela ocorre no âmbito da própria pessoa. Então, você pega a união e ela desconcentra as suas competências entre órgãos, escalonados hierarquicamente, a fim de melhor atender as necessidades sociais, a fim de melhor realizar o interesse público. Buscando o fim, buscando a finalidade pública. O macete que eu te dou é que a desconcentração, você tem lá o OND, órgão, desconcentração. Então, não nascem novas pessoas jurídicas, porque os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. O órgão é uma unidade de atuação, forma um conjunto que vão integrar a administração direta, por exemplo, de um determinado ente federativo. Então, a principal diferença entre desconcentração e descentralização, ela está na extensão da transferência de competência. A distribuição dentro da desconcentração, ela é interna. Já a distribuição na descentralização é externa, de uma para outra pessoa jurídica. Essa transferência vai de uma pessoa federativa para um ente descentralizado. Então, a união cria uma autarquia, a união autorizada a criar a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, e assim sucessivamente. Portanto, descentralização, o macete que eu te dou é o ente, de entidade. Entidade são pessoas jurídicas, têm personalidade jurídica própria. Portanto, o gabarito dessa questão número 6 está correto. Obrigado e bons estudos.